E aqui gente ó, a delícia tapioca de milho gente ó, olha como ficou gente ó, gente agora chegou a melhor hora pra nós saborear ela gente, essa delícia tapioca de milho agora a gente vai pegar ela gente ó, vou mostrar pra vocês ó, nós vamos ó, aí gente ó, como ficou gente ó, bem cozinhadinho ó, bem focante ó, uma delícia aí ó, pra tomar com café ó, humm, é gostosa mesmo gente, merenda da tarde, não é só a gente come só a cuscuz não, de massa de milho não, a gente come também a tapioca, como é bom, muito bom, humm, é bom demais, o cafézinho, é muito gostoso, e bem fácil, fácil, é melhor que a cuscuz mais fácil, humm, é delicioso viu, é fácil que é muito fácil, nas suas casas, compartilha, deixa o like gente, que isso aí pode ser por cada um de nós, que Deus abençoe gente, até a próxima, tchau.